E aí galera, gostaram desse título? Ou prefere ver esse? E aí, qual dos dois títulos você gostou mais? Eu sei quem certeza vai gostar mais do segundo título. A diretoria. Pronto, arranjaram o atacante. Arranjamos camisa 9. É isso aí moçada, primeira vitória fora de casa. Meu Deus do céu, espero que seja a primeira de muitas. E eu acho que vai ser, porque o time do Coxa, por mais defeitos que ele tem, defeito na zaga, defeito no ataque, defeito para todo o teu lado, está se acertando. Gostei muito da escalação que o Marcelo Oliveira começou o jogo ontem. Estava morrendo de medo do cara entrar com o Jonas de novo. Meu Deus do céu, mas o Jonas entrou. Ai, esqueça desse cara, vamos esquecer desse cara. Então moçada, onde o Leonardo começou de titular? Será que é ele o camisa 9 que faltava? Olha, eu acho que é. Na verdade eu estava querendo quebrar a televisão, pular, encher de porrada esse cara pelo tanto de gol que ele perdeu no primeiro tempo. Meu Deus do céu, Leonardo, o que é isso? Perdeu 3 gols, ele e o goleiro. Aí, meu Deus do céu, já estava pensando, cara, sai aqui, não sai Everton Costa, vem Leonardo para perder gol pelo Coxa. Meu Deus, cara, só pode ser um complô para derrubar o técnico. É incrível que o Coxa precisa de 4 chances para fazer 1. O Náutico, Náutico, precisou de 2 chances, guardou 2 e estava lá o Coxa perdendo no primeiro tempo. Agora, destaque pessoal, para mim, muito destaque para o Leonardo, que é o craque, agora arranjamos o número 9. E destaque principalmente para o Robinho. Cara, esse cara para mim foi o bum 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 do jogo contra o Palmeiras, para mim ele nunca mais vestia a camisa do Coxa. Contra o Bahia, já começou a jogar melhor, foi malandro, fez duas assistências, dois cruzamentos para gol do Coxa. E ontem, contra o Náutico, para mim foi o destaque do jogo. Destaque principalmente para o depoimento que ele deu no intervalo do jogo, para a entrevista que ele deu. Óbvio que eu não lembro as palavras certinhas que ele falou, mas ele falou mais ou menos assim. Um segundo de bobeira, bate e rebate a bola lá atrás, gol dos caras. Mas nós vamos virar esse jogo. É só colocar para dentro as bolas que estão tendo lá na frente, porque nós estamos criando jogadas, que nós vamos virar esse jogo. Falou com atitude, reclamou da defesa sem expor nomes, reclamou do ataque sem expor nomes, principalmente do Leonardo. E falou com atitude, não deu aquele mesmo papinho, é, temos que trabalhar, temos que pensar o que a gente vai fazer o caramba. É colocar a bola para dentro, que o Coxa ia sair com a vitória. E não deu outra. Leonardo, segundo tempo, perdeu três gols na cara do goleiro. Segundo tempo resolveu fazer o mais difícil. E azar, cortei até que o fez. Foi lá, recebeu a bola no meio de campo, levou um, levou dois, chutou no meio de três gols. Ah, maravilha, o craque Leonardo. Aí não deu sei lá quanto tempo, escanteio, cabeceou no ângulo. Vai lá, o burrão pudo, tirou a bola com a mão. Além de ser expulso, espertão, Leonardo vai lá, bateu o pênalti. Ah, bola na rede. Então é isso, moçada. Pereirão, mais um escanteio, garantiu 4x2. E mais uma bobeira na zaga. Gol dos caras. O importante é, 4x3, vitória do Coxa. Primeira vitória de muitas fora de casa. Sabadão, galera, 6h30 da tarde, Coxa e Grêmio. Um clássico do futebol nacional. Menos que 15 mil pessoas no conto, é vergonhoso. Então, galera, sabadão, todos os caminhos levam ao alto da glória. Não quero deixar de ver você lá. E quem me vê lá e quiser me pagar uma beira, fique à vontade, antes do jogo eu vou estar ali na frente do Vittorelli. Pode ir lá levar uma beirinha pra mim que eu vou ficar feliz. Oh, yes. Já que vocês viram que a minha acabou, né? Puta que pariu. Ah, não! Por quê? E aí, último vídeo, pra variar, né? Vários comentários. Não vou comentar todos, porque senão fica chato pra caramba. O Eduardo Obro. Será que o revés do Coxa não pode jogar? O Kevinis e tal. O Kevinis não sei, né? O Junior Urso é um lixo. Puta, me lembrou agora. Último jogo. Fui elogiar o Junior Urso. O que que deu, galera? O cara me caga com tudo nesse jogo. É brincadeira, os jogadores do Coxa, né? Você elogia um... Pau. Dança. É, Junior Urso, sei lá. Se mate. Não sei o que você faz. Então vamos continuar com os comentários. É... O Ezilca. Esse não gosta de mim. Já faz tempo. Doutor X, por que você não manda esse tal de Adrenofax para a ponte que partiu? Que chocolate. O cara é muito ruim. Na campanha para o Tribuno do Esporte, chegou a dar raiva. De tão fraco que é. O Coxa Nautas precisa de mais. É... Ezilca. Primeiro. Acabou já essa história de programa Tribuno do Esporte. Fode-se. Já era. O Persinha entrou lá e tá fazendo a parte dele. Acabou a mesa. Acabou a discussão. O programa ficou ridículo. Ainda bem que eu não entrei. Já era. É... O Coxa Nautas precisa de mais. Ezilca. O Coxa Nautas precisa de mais. Sugiro a você. Faça um videozão esperto. Manda aí. Eu publico. Sei lá. Dá um jeito. Fala com o Dr. X. Peço ele publicar teu vídeo. E vou ver. Se você for mais, cara. Vai lá. E faz teus vídeos. Faz teu jogo. Largado. Largadão. Largadão. Comento sobre saída do Vice Pedroso. Ah, não. Não gosto de falar de política. Essas merdas todas. É... É... Samas Coxa. Adrenofex. Limpa a baba. Baba do que? Será que era de Bela? Ah! Uh! Limpa. Largado que é por o do Emerson no ataque. Não, agora já temos o número 9, cara. Já deu. O Guilherme BR. Concorda comigo. Jonas. Não sei o que. Falou que o urso é uma ferida. É, o urso é uma ferida. Esse cara não tem jeito. Puta que pariu, né? O Guilherme. Jonas como jogador de futebol. É um ótimo pedreiro. Pintor do sugueiro. Daí que vê que o Vasco está querendo informar São Januário. Ó, o Kade Coxa. Adrenofex. Achei que era só eu que estava vendo a qualidade do Júnior Urso. Ó, Deus. Cara, só nós dois que queimamos a língua do falar desse Benz e o Júnior Urso. Mas ele ainda vai dar a volta para o seu. Pô, Paquinha. Vocês não acharam que tem muito jogador tirista da L.A. no coxa? É, óbvio que tem, né? Mas vai se fazer. Vai fazer o quê? Por que o Rafael Silva não está nem no banco mais? Cara, eu acho que o Rafael Silva não está nem no banco mais. Porque ele teve três chances de ouro. Entrou em três jogos importantes e nem correu. Sério, se você é da base, não é o melhor jogador do mundo. Pelo menos vontade. Muita vontade você tem que demonstrar. Porque ele entrou em campo e nem vontade demonstrou. Então, cara, pra mim, nem no banco ele tem que ficar por um bom tempo mesmo. Outra coisa. Ótimo é o Everton Ribeiro no banco. É ótimo. É bom que você experta. Porque o futebolzinho dele virou isso daqui, ó. É, o zero. Adeus, Jonas. Vai tarde. Quanto que o coxa vai ganhar com essa transação? Cara, eu acho que o que mais o coxa vai ganhar, se o Jonas for vendido, é que a gente nunca mais vai correr o risco de ver o Jonas jogando com a camisa do coxa. Pronto. Isso já é incrível. Ah, o Rafael, 23,07. É ruim esse cara como comentarista. Parei. Vi apenas dois minutos o vídeo. Me desculpe, mas eu achei fraco na campanha para o tribuna. Doutor X, goste de suas colunas quando não envolvem o Adriano. Cara, a coluna do Doutor X não tem nada a ver comigo. Ele só coloca os vídeos quando eu mando pra ele. A coluna dele continua. Quando me envolver na coluna, não assista. Se bem que só aguenta ver dois minutos, não deve estar vendo isso daí agora. Deve estar nos sete minutos, sei lá. Então, sei lá, não assista. O Puncho. Isso aí, Adriano. Você fala justamente o que eu penso. O Jonas fala ruim. Claro, é isso. Isso. O Rodrigo Coxa, você dá... Nossa, comentarista fraquinho. Teria que tentar se aperfeiçoar mais para tentar começar a criticar os outros. Até o ataque do coxa é melhor que ele. Olha, cara. Eu confesso que eu fiquei muito indignado de ser comentário. Dizer que o ataque do coxa é melhor que eu. Só que... Pô, vendo que agora a gente arranjou uma camisa nova. Temos o terceiro melhor ataque da competição. Pô, é sinal que eu não estou tão mal assim, na verdade. É incrível que o cara diz que eu tenho que me aperfeiçoar mais para tentar começar a criticar os outros. Mas ele me critica. Então, quer dizer que ele já está super aperfeiçoado para me criticar. Rodrigo Coxa, CWB. Faz um vídeo aí também, já que você está tão aperfeiçoado para me criticar. E tenta a sorte aí, amigo. Eduardo Alves. E o Usain Bolt quer jogar futebol. O Ur-Sain Bolt que estão falando. É... Atletismo agora, então, é... O Ur-Sain Bolt não ganha só, né? Tem um Ismael Hot Jr. agora. Aterno Fags, você é um bosta. Porque você é um bosta? Porque tua boca é uma bosta. E fica bebendo. Fica um bêbado bosta. Só fala bosta, vá para o Canil, seu bosta. Cara, o Canil é lugar de pudo. Não é meu lugar, eu sou coxa branca. Eu vou para o Alto da Glória, sabadão. Ver o Verdão ganhar pelo menos de 1 a 0 do Grêmio. Mas eu boto o Fênon uns 3 a 1 para o Verdão. Beleza, galera? Eu acho que acabou os comentários. Não, tem mais. Vai para o Canil. Não sou puro, cara. É... Ismael. Ah, Ismael vai falar mais. Ah, ele postou de novo. Vai, você é uma bosta, tudo uma bosta. Vai para o Canil, seu bosta. Não vou. O Fox de Amin Gama GT bombando. Que porra é essa? Não faço a menor ideia. É... O Gasparetto. Acho que quando o Ayrton não puder jogar, o Gil é melhor que o Jonas. Digo mais. Everton, Costa, Eltinho, Chico, Jonas, Roberto, Marcelo, Leonardo. Deveriam ser emprestados, vendidos ou doados. E com o salário desses, contratar um ou dois grandes atacantes. Cara, é fácil que se o Ayrton não puder jogar, o Gil é o cara que tem que entrar no lugar. E se nem o Gil puder jogar, cara, não deixa ninguém ali. Deixa livre. Não coloca ninguém. Deixa parado, quieto, que eu acho que é melhor para o Coxa. O resto, cara, só discordo agora do Leonardo, cara. Esse é o nosso camisa 9, é o craque. Bota o fé em mais dois gols desse cara no jogo contra o Grêmio. Ouça o que eu estou falando. Então é isso, galera. 23 comentários. Ismael, Hot Jr. Acho que tudo é uma bosta. Eu sou uma bosta. E fazer o quê? Não assista. Galera, eu não entendo. Assim como tem Poodle que entra nas colunas do Dr. X para ficar passando raiva com o que ele posta, tem um torcedor coxa que vai ler coluna do Augusto Merdafus para ficar passando raiva. Cara, se você não gosta de mim, não veja meus vídeos. Você vê para quê? Para me dar audiência? Então já que você vê só para me dar audiência, clique ali nos... Como é que é o nome dessas porra? Clique ali nos anúncios. Me dá uma grana, pelo menos, cara. Não gosta de mim. Porra. Por que que vê? Então é isso, galera. Sabadão. No mínimo, 15 mil pessoas. Todos os caminhos levam alto da glória para ver o coxa enfrentar o Grêmio, que é um dos grandes times desse campeonato brasileiro. Então vai ser um clássico nacional, um clássico do sul do Brasil, galera. Sabadão no alto de tantas glórias. Beleza? Então é isso aí. Aqui foi Adrenal Facts. Boca de bosta. Beio de bosta. Limpava. Uh! Para o Dato X. Yes! Sabe o que você está? Eu quero voltar, vou ter que dormir no bar. Ela me deixa em esperança e tenho que procurar. Pra se sentir o trolbo de nunca para me abandonar. Tento não penso em você, mas eu consigo imaginar. Outra pessoa em seu lugar que consiga me aguentar. Tu vai pagar minha condição e me agronar. Acabou, vou ficar dependendo outra vez. Na luta só me vai me ajudar a lembrar do que aconteceu. Na noite em que pra sempre você me esqueceu. E quem vai vir me buscar? Não, 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 não vá. E quem vai vir me buscar? Não, 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 não vá. E quem vai vir me buscar? Não, 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 não vá. E quem vai vir me buscar? Não, 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 não vá. Tchau, tchau.